Bem-vindos ao nosso podcast High Connection, o meu tema de hoje é a lei da atração. Você acredita na lei da atração? Tem muitas pessoas que acreditam, outras acham que não, é bobagem, mas o fato é que a atração existe, a lei da atração como consequência ela existe. Entretanto, muitas pessoas desconhecem como é a estrutura, porque tudo no universo é estrutura, são organizações, nós vivemos num universo multidimensional. Nós somos um monte de átomos vibrando e esta vibração cria um campo bioenergético. E através daquilo que nós vibramos, de acordo com o nosso pensamento, com a nossa emoção, nós atraímos. Então, nós atraímos aquilo que nós estamos sintonizados, que está na mesma frequência. Muitas vezes, parece que não tem nada a ver com você. Por exemplo, a porquê que eu atraio pessoas que não sabem reconhecer o meu valor? Pronto, parece que você está realmente sintonizado com essa pessoa, uma vez que você é uma pessoa que faz as coisas e você faz com propriedade, você procura estar bem com todo mundo, você procura ser um bom profissional, você procura ser uma pessoa atenciosa, você procura ser uma pessoa carinhosa, mas, entretanto, você atrai pessoas que não demonstram a mesma afinidade, não são carinhosas, não são atenciosas, não reconhecem os benefícios que você proporcionou para elas. Parece que elas são completamente diferentes daquilo que você é. É justamente aí que você tem que entender alguns dos princípios da nossa lei da atração. Porque parece que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com você. É a mesma coisa que eu falo quando eu falo que o que tem a ver uma pessoa autoritária com uma pessoa submissa. Parece que não tem nada a ver uma com outra, mas existe sempre uma cumplicidade. Existe uma frequência que conecta uma pessoa a outra e que, como consequência, atrai e que define que ambas estão na mesma sintonia, no mesmo cumprimento de onda. Então, vamos imaginar que se tudo no universo é energia, então ela é dividida em dimensões, em frequências específicas. De acordo com a frequência que você está, você reverbera. Mas, muitas vezes, parece que não é a mesma frequência, como o exemplo que eu citei. Então, ou seja, você é uma pessoa que você agrada e por que você atrai pessoas desagradáveis? Você é uma pessoa generosa e por que você atrai pessoas egoístas? Você é uma pessoa bondosa e por que você atrai pessoas maléficas na sua vida? Por que você atrai pessoas autoritárias se você é uma pessoa que você não gosta do conflito com as outras pessoas? Por que você faz todo um processo para uma outra pessoa e depois ela não valoriza ou não reconhece aquilo que você fez? E que, normalmente, parece que não tem nada a ver com você. Mas é assim, vamos imaginar que dentro de você, você não reconhece o seu próprio valor. Você não se valoriza. Você questionou o seu próprio valor. Então, significa que você não valoriza e não reconhece o seu valor. Isso está lá preso no seu inconsciente, porque você viveu alguma experiência onde não reconheceram e não valorizaram você e você permitiu se sentir não valorizado e não reconhecido pelo esforço e dedicação que você promoveu para outra pessoa. Se você fez tudo isso, isento de segundas intenções, tudo ótimo, porque é apenas uma expansão. Agora, vamos imaginar que você fez uma determinada ajuda a uma pessoa, mas, entretanto, essa pessoa não reconheceu isso, né? E aí, então, você sente que ela não sabe valorizar aquilo que você é. Então, significa que você, lá no seu inconsciente, você quer uma valorização. Você quer um reconhecimento. Aí, como consequência, você vai atrair pessoas que não sabem valorizar, que não sabem reconhecer. Por quê? Porque você não sabe se valorizar, porque você não sabe se reconhecer. Então, parece que não tem nada a ver com você. Parece que é uma pessoa completamente antagônica, né? Que não diz respeito àquilo que você é, né? Porque você reconhece os esforços das pessoas. E por que eu atraio aquela pessoa que não reconhece o meu esforço? E por que eu atraio aquelas pessoas que conseguem sempre desmerecer aquilo que eu faço, né? E faço com que eu me sinta mal com aquilo que eu sou. Você já viveu esse tipo de experiência? De você tentar agradar pessoas desagradáveis? Aí, aquela sensação que eu falo, que até é um exemplo bem banal, né? Que é pedir pão no açougue e não perceber que você está pedindo pão no açougue, né? Ou seja, você está pedindo valorização para quem não sabe valorizar. Você está pedindo reconhecimento para quem não sabe reconhecer. Você está pedindo amor para quem não sabe amar. Você está pedindo integração, união, para quem não sabe. Por quê? Porque você atrai pessoas que não promovem aquilo que você quer e você promove para elas. Porque você não sabe promover para você mesmo. Porque no momento que você já valoriza aquilo que você é e reconhece aquilo que você é, você não precisa do reconhecimento ou de valorização de quem quer que seja. Porque isso para você já é algo que faz parte da sua estrutura. Você já reverbera e você já vibra nisso. Então, se você vibra e você é, você não cria expectativas de que aquilo que você vai fazer, de alguma forma, vai ter um reconhecimento ou uma valorização. porque você está fazendo de livre e espontânea vontade. Então, você atrai aquilo que você está sintonizado. Ou seja, se você é uma pessoa que gosta de falar mal, você vai encontrar pessoas que também gostam de falar mal. Aí é bem nítido que dá para perceber que você está na mesma frequência. No primeiro exemplo, parece que é o oposto. Mas tem tudo a ver, por exemplo. A submissa, por que que atrai o autoritário? Porque o autoritário tem um problema com autoridade. Ele precisa que a verdade dele seja uma verdade absoluta. E ele precisa reprimir a autoridade da outra pessoa para que ele sinta que ele tem autoridade. Provavelmente ele sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de abuso ao longo da sua vida, onde pessoas impingiram ou forçaram ou impediram que ele pudesse expressar e manifestar a sua própria autoridade. Então, aí ele vai reprimindo, 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 mas lá pelas tantas ele percebe que aquilo é uma força que dá domínio e poder. E lá pelas tantas ele copia exatamente igual. E aí então, ou seja, aquele que gerava mal-estar nele, ele passa a fazer a mesma coisa. Então, ele se transforma depois, o opressor, o oprimido, o oprimido se transforma em opressor. E aí ele também oprime as outras pessoas e ele passa também a ser uma pessoa autoritária. E aí ele vai atrair também o quê? Pessoas submissas. Por quê? Porque ele também foi submisso quando foi vítima daquela figura de autoridade que reprimiu aquilo que ele é. No momento que reprimiu, ele ficou submisso àquela força. Então, existe uma cumplicidade entre autoritarismo e submissão. Ambos têm um problema em comum. Não sabem lidar com autoridade, não sabem lidar com o respeito, não sabem se posicionar, não conseguem saber o limite da sua própria manifestação. Um não sabe proteger o seu limite. E o outro acha que o limite dele pode extravasar e pode ir e tomar conta do espaço, que é o caso do autoritário. Então, ele vai, pura e simplesmente, manifestar aquilo de uma forma muito intensa. Por quê? Porque ele precisa daquilo de forma exaltada para ele tentar se sentir pleno com aquilo que ele é. Então, para todas as relações, existe sempre uma cumplicidade. E esta cumplicidade, por vezes, parece que não está na mesma sintonia, como nos exemplos que eu citei. Mas, elas têm, sim, alguma coisa sempre em comum. E é justamente aí que você tem que observar. O que é que está comum a mim que, por similaridade de aspecto daquilo que eu sou, eu atraio? Embora possa parecer antagônico e oposto, o que está inconsciente e subtendido está subliminar e que eu não estou conseguindo perceber. Está ali alguma coisa. E é justamente aí que é a grande sacada das experiências da vida. Porque é lá que você tem que perceber onde é que está o quê? Segunda questão da lei da atração. As suas vulnerabilidades. Quais são as minhas vulnerabilidades? Porque, por exemplo, você vai lá, você beneficia a pessoa, a pessoa não reconhece o seu valor, você tenta ser super legal com a pessoa, aí você empresta um dinheiro, e aí a pessoa depois não te paga e você sofre com prejuízos. Então, significa que você tem aí algum padrão de desvalorização e de prejuízo dentro de você, por isso que você atrai essas pessoas. Estão na mesma frequência. E aí, depois, quando você atrai, você percebe que aquilo te gerou um mal-estar. Toda vez que te gerar um mal-estar, significa que não é uma oportunidade de expansão, mas sim a revelação de que você está na mesma frequência ou que representa a sua vulnerabilidade. A terceira possibilidade é você atrair situações que realmente você sente que, nossa, isso é uma oportunidade de expansão. E, normalmente, quando é uma oportunidade de expansão, você vai sentir dentro de você que você está muito bem com aquilo que você é e você observa aquilo como uma expansão. Se você interpretar inconscientemente ou estiver numa outra frequência, que é aquilo que eu chamo, dentro dos mecanismos de auto-sabotagem, mecanismo compensatório, se você acha, então, que aquilo é uma oportunidade para suprir alguma coisa que está em carência e vazio em você, então aí você vai ficar mal e isso representa, então, a sua vulnerabilidade. Então, atraímos aquilo que estamos sintonizados, atraímos aquilo que representa a nossa vulnerabilidade e atraímos aquilo que é realmente, de fato, uma oportunidade de expansão. Em todas elas, em todas as três situações, seja sintonizado, seja vulnerabilidade, ou seja, esta questão que realmente você sente que você vai expandir, em todas elas, a lei da atração está funcionando. A lei da atração, ela funciona tanto pela parte positiva, que te gera um bem-estar, como negativa também. Tanto é que, se você, como eu falei, é uma pessoa que gosta de reclamar da vida, você vai começar a contar histórias reclamando de alguma coisa e quando você vê a outra pessoa também vai contar uma história reclamando também de alguma outra coisa, então, as duas pessoas, elas estão na mesma frequência e elas se atraíram uma à outra porque elas todas gostam de reclamar da vida ou reclamar das coisas porque não compreendem, porque não aceitam ou porque têm conflito com as coisas. Então, ou seja, é justamente aí que você tem que entender que a lei da atração, ela é uma lei poderosa, sim, que ela pode lhe trazer prosperidade, sim, ela pode lhe trazer amor, felicidade, expansão positiva, saúde, amigos e uma série de coisas, sim, com certeza ela pode, mas ela também pode te levar para a solidão. Ela também pode fazer com que você, você, pura e simplesmente, comece a perder a atração, ou seja, você começa a atrair e se decepciona, você vai se fechando, vai atraindo e se decepciona, a vulnerabilidade vai se fechando. Lá pelas tantas, você fecha a lei da atração e você começa a não atrair mais nada. Por quê? Porque todo o teu movimento de atração passa a ser apenas com você mesmo. E aí você vai se fechando num ciclo egocêntrico, porque está tudo dentro da sua própria atomicidade, que isso não expande. Então você fica ali fechado dentro de você. Aí essa lei da atração, ela não atrai nada que está de fora. Por quê? Porque é como se você tivesse fechado o dedo de um quarto, onde você só vai atrair o que está dentro desse quarto. Você não vai atrair nada que esteja fora desse quarto. Por quê? Porque você está completamente fechado dentro desse espaço que você mesmo criou. Então ela fica limitada ao que tem para atrair dentro daquele espaço. Então normalmente as pessoas que têm solidão, elas têm solidão, porque elas criaram um espaço fechado dentro, à volta delas, e elas se colocaram presas dentro desse processo de solidão por uma questão de proteção, muitas vezes. Porque ela foi, e aí se decepcionou, percebeu a vulnerabilidade, lá pelas tantas, o nosso próprio cérebro, e o nosso próprio inconsciente também, para não sofrer, às vezes é melhor então não me relacionar com mais nada. Porque você vai lá e de repente sofre com uma decepção, com uma mágoa, com ressentimento, com um conflito, começa a dar tanto trabalho a relação com as outras pessoas, que lá pelas tantas você começa a pensar que o melhor é você ficar sozinho, porque pelo menos sozinho você não vai ter problemas nenhum. Claro, você não vai ter problemas nenhum, mas entretanto você não evolui no universo. Por quê? Porque você precisa da troca da relação para que você possa evoluir, porque senão você só vai evoluir dentro do seu próprio universo, do seu próprio conhecimento. Então, ou seja, quem sofre de solidão é porque está fechado no seu mundo, limitado na sua lei da atração, e como consequência não vai evoluir naquilo que se chama de espiritualidade, porque na espiritualidade você precisa constantemente estar trazendo informações novas para que você possa expandir a sua própria, o seu próprio conhecimento. Então você precisa viver experiências para absorver conhecimento. E a experiência, ela faz parte de um processo também da própria lei, lei da atração. Então, ou seja, hoje em dia a gente vê aí pessoas querendo trabalhar com a lei da atração com o intuito de enriquecer, por exemplo, com o intuito de ter prosperidade, com o intuito de comprar uma determinada coisa. Aí fazem assim uns desenhos, com a imagem da casa que eu quero, a imagem do dinheiro que eu quero. Vão criando aquelas condições. Ok, está tudo certo. Pode até funcionar. Desde que não tenha um suporte que vai criar uma resistência. Porque, por exemplo, se você tem, no seu 0 a 7 anos de idade, você sofreu com algum tipo de experiência de escassez e viu os seus pais fracassados, e viu e percebeu o dinheiro como um problema, isso ficou registrado no seu inconsciente. O dinheiro é um problema. O dinheiro traz dificuldades. O dinheiro é uma luta constante para se manter sobrevivente. A vida é uma luta, é uma fuga de sobrevivência. A vida é um sacrifício, não um sacrifício. Tem uma cruz para carregar. Tudo é muito difícil. Nada vem muito fácil. A vida não é fácil. A vida é problemática. Uma série de frases que você vai ouvindo e que vão ficar presas no seu subconsciente, no seu inconsciente, e que vão ficar registrado lá. Essas frases, essas afirmativas, essas imagens, dessas experiências que você viveu, elas vão criar um suporte e, como consequência, como elas passam a ser uma verdade, por mais que no seu consciente você queira ser feliz, que você quer prosperar, que você quer ter sucesso, você quer ser uma força de realização que gera satisfação, você quer unir, integrar, casar, ter filhos, amar, ser amado e tal. Ou seja, no seu consciente você só quer coisas boas, com certeza, porque o consciente é o nosso lado bom, porque o bem ele vibra na consciência, o mal ele vibra na inconsciência e no subconsciente. Portanto, é lá que você tem que aprender a observar isso e isso só é possível por quem entende do subconsciente e entende do inconsciente. Isso, normalmente, só é possível para pessoas que estudam muito sobre esse aspecto. E mesmo na linha freudiana, por exemplo, que Freud pesquisou muito sobre a área do inconsciente, ele também criou um certo limite que a gente percebe, eu tenho percebido isso, eu trabalho mais de 35 anos como terapeuta, especialista em mecanismos de autossabotagem, resolução de conflito, melhorias nas relações interpessoais, e muitas pessoas que passaram e vieram até mim já tinham passado por inúmeras capelas, inúmeros tipos de terapia e não tinham conseguido resolver aquilo que era o conflito da vida delas, que não conseguiram resolver de fato. Por quê? Porque estava lá esse registro naquele inconsciente, aquela verdade que estava lá e aquele terapeuta naquela linha de pensamento não conseguiu ir lá e quebrar aquela referência, aquela verdade que estava lá e destruir e reconstruir uma nova verdade. E isso só é possível através de exercícios específicos que eu crio tanto nos meus cursos como também nas minhas mentorias personalizadas, porque cada pessoa ela é única. Então, o problema de muitas técnicas, por isso que eu criei o PH Vida, que é o potencial humano de vida, e criei a minha própria metodologia, porque eu percebi já logo muito cedo dentro do meu processo, não só nessa vida, porque eu já nasci um terapeuta, eu nunca quis ser um terapeuta, quando eu vi, eu já estava lá, eu percebi que era justamente a ausência desse conhecimento que as pessoas, que torna as pessoas extremamente vulneráveis e que, como elas são únicas, por vezes, não dá para a gente encaixar todo mundo dentro do mesmo conceito, porque o conjunto das energias de cada pessoa forma uma história e uma história também única e um processo também único, embora a forma de pensar ou de sentir possam ser similares e que, como consequência, podemos encaixar em algumas vertentes filosóficas ou terapêuticas ou o que for, algumas verdades que estão aí, mas sempre tem que, qual é o grande objetivo aqui de um terapeuta, mentor de potencial humano, que é o meu caso? É conseguir analisar aquela pessoa de forma individual e perceber tudo que ela tem e construir aí uma forma dela conseguir romper com esses suportes, dessas bases de referência, porque senão essa lei da atração não vai funcionar como a pessoa quer no seu consciente que quer ser feliz. Por quê? Porque ela tem lá a infelicidade registrada e o fracasso, a escassez, por exemplo, que são os exemplos que eu estou dando, lá no seu inconsciente e definido no seu subconsciente. Eu não sou merecedor, eu não tenho sucesso. A vida é um sacrifício, a vida é difícil. Portanto, tem lá frases que precisam ser rompidas e a pessoa se adapta a isso e ela não percebe porque está tudo dentro de uma área do inconsciente, ela está cega, ela não está vendo isso. Aí no consciente dela ela vai querendo resolver, mas aí ela vai, ela cresce e aí ela bate e ela volta. Depois tem um outro vídeo meu que fala sobre trauma, conflito e padrão, que é muito bom que vocês assistam, porque lá eu vou entrar mais profundamente nesse tema de como se formam esses traumas, esses conflitos. Hoje nós estamos falando sobre essas construções que são verdades e essas verdades construídas no subconsciente, no inconsciente e no consciente por vezes entram em conflito, elas reverberam, como elas reverberam, elas atraem. Então, ou seja, na sua, no seu consciente você quer prosperar, mas se no seu inconsciente diz que você não tem valor, elas vão, uma força vai anular a outra força. Então a sensação é de que você não sai do lugar, porque você esbarra nessa resistência, porque você está ali passando por uma experiência onde você está conseguindo chegar na valorização da realização, mas você tem o trauma que lá atrás que diz que você não tem valor e você não tem reconhecimento, aí você, quando bate naquela altura daquela situação, você dá uma caída e ao cair você novamente sente a desvalorização e o não reconhecimento. Aí é por isso que você atrai aquela pessoa que está na mesma sintonia, porque aquela pessoa que está na mesma sintonia que não está dando valor e não está dando reconhecimento para você é porque ela também não teve. Ou seja, vocês sofrem do mesmo mal. É igual a autoritária e a submissão. Os dois sofreram com problemas de autoridade, de poder, e os dois copiaram. Um copiou o lado mais fraco, o outro copiou supostamente, entre aspas, não é o forte, mas ele acha que é o forte, a forma mais autoritária. E aí você fica preso dentro de uma construção, de um padrão que está ali e que impossibilita você realmente de conseguir romper com essa resistência e deixar fluir a verdadeira lei da atração, porque ela não vai, ela vai atrair de acordo com aquilo que você está vibrando, porque tudo no universo vibra e você é um conjunto de muitas coisas. Então assim, às vezes você tem ali uma habilidade, um talento muito grande e você vibra naquilo. claro, uma habilidade e um talento, que isso beneficie o próximo e que é necessário para o próximo, isso está óbvio e é claro que você vai arranjar prosperidade e expansão, mas entretanto, se você tem uma outra crença, uma outra forma de pensar e de sentir a seu respeito que entra em contradição com isso, por mais que você vá, você percebe que a coisa dá uma travada e puxa você para trás. Isso é aquilo que eu chamo de vórtex retrógrado. Por quê? Porque tem uma energia que está te puxando e não está deixando você alavancar. Então, ou seja, precisa romper com essa energia para que você consiga realmente otimizar essa força da atração. Então, muito me causa impressão e estranheza quando eu vejo aí no YouTube e em outras redes sociais as pessoas vendendo cursos de lei da atração e da prosperidade. Quem é que vai fazer um curso de lei da atração pensando na prosperidade? Um fracassado. Ou seja, e é justamente aí que você tem que entender. É justamente porque você está no fracasso e você quer resolver o fracasso, que é o fracasso que você está vibrando e é o fracasso que você está atraindo porque esta é a sua energia de atração porque você vai atrair situações porque você acredita que você é um fracassado e como consequência você vai fracassar e como consequência você vai concordar com você mesmo que você é um fracassado. Lei da atração está definindo o seu livre-arbítrio, a sua livre-escolha e isso é você. E quem é que está fazendo isso tudo? Você. É claro que você não está fazendo de forma consciente, mas você está fazendo de forma inconsciente. E se está saindo de você e faz parte da sua vida, faz parte de você. Portanto, nada destitui você da realidade, daquilo que você vive. Então, se você é uma pessoa que gosta do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal e de uma espiritualidade focada nisso, tem que entender que quem cria o cenário da sua própria vida e da sua própria existência é você mesmo. Então, você tem que observar aqui o que é que você está reverberando e por que que você está atraindo aquilo. Não adianta você se sentir culpado. Então, a intenção aqui, ok, beleza, você é responsável por tudo que você atrai na sua vida? Sim, ok. É para você se sentir culpado. Claro que não, né? Porque senão é mais outro tiro no próprio pé. A ideia não é esta. A ideia é você compreender. Ah, tá. Então, se eu sou responsável e se eu estou atraindo isso porque está na mesma frequência ou representa a minha vulnerabilidade, que eu penso que é uma oportunidade de expansão, mas aí depois eu vejo que bato numa resistência e aí aquela oportunidade de expansão se transforma numa decepção, é porque tem alguma coisa aí. E é isso que você você tem que observar. Então, não existe assim uma fórmula mágica, algo que vai cair, né, que vai pura e simplesmente te liberar desses processos todos se você não romper com esta crença limitativa, né, limitante que está lá no seu inconsciente e no seu subconsciente. Então, pensando nisso, tá, eu quero convidar vocês para uma dinâmica fantástica que eu preparei que são quatro horas. cada hora tem uma parte teórica, tá, seguida de um exercício. Então, são quatro horas de trabalho com quatro exercícios para cada uma dessas horas e mais dois outros exercícios que eu vou passar para ativar a questão da materialização, vórtex de base e para você atrair a prosperidade. Então, vão ser seis exercícios, quatro horas com temas específicos para você romper com essas referências que você traz do passado, tá, com tudo isso para que você possa realmente vibrar e reverberar numa energia favorável que te gera realmente expansão, porque senão não existe prosperidade. Então, o poder da prosperidade vai ser no dia 30 de setembro, então, entre em contato, faça a sua inscrição, é um evento 100% online, onde quer que você esteja, você vai poder fazer isso, você tem que estar lá junto comigo, quatro horas, tem um intervalinho no meio, então vai ser quatro horas e mais um pouco, um intervalo no meio, quatro horas de atividade, mas com um intervalinho aí para você relaxar e descansar um pouquinho, porque o trabalho é bem intenso e vai ser gravado e pode ser disponibilizado depois para você rever alguns desses pontos. Tudo isso, claro, como é um trabalho focado em você entrar no processo e ser acompanhado e dirigido por mim, então é um trabalho focado em você. Então você tem que vir já preparado porque você vai sim entrar no seu interior e você vai descobrir todas as suas crenças, valores que você possui, que estão lá interferindo realmente na sua prosperidade e que como consequência estão criando uma verdade, estão reverberando, estão proporcionando para a sua vida essa sua realidade, que pode ser tanto positiva quanto negativa, otimizando aí a sua lei da atração tanto no sentido de expansão como de retração, tanto trazendo coisas boas como trazendo coisas ruins. Então a lei da atração, ela não necessariamente é só uma lei para as coisas boas, ela é para tudo aquilo que eu sou, é tudo aquilo que eu vibro, tudo aquilo que eu reverberto, tudo aquilo que eu acredito, então é isso, ela não é uma lei para você compensar alguma coisa, ela não é com esse intuito, então quando você vê aquele curso de prosperidade, que eu vou dar um curso de poder da prosperidade, não é para você pensar assim, ah, esse curso agora vai resolver o meu problema se eu fazer nada, não, você tem que entender por que você tem isso, porque não existe evolução, porque vamos imaginar que é aquela mesma coisa que você está passando por um problema financeiro, aí você pede dinheiro emprestado para uma pessoa, a pessoa te empresta o dinheiro e você resolve aquele teu problema financeiro que você tinha, ok, ficou resolvido, ficou livre, você vai ficar em paz, você vai até respirar, só que você resolveu o problema? Não, você pura e simplesmente resolveu aquele problema com um dinheiro que não é seu, que veio de uma outra pessoa, para suprir aquilo, para você resolver aquilo, resolveu aquilo, mas você continua com o problema com essa outra pessoa, porque você vai precisar pagar com essa outra pessoa. Além disso, o problema de ter feito você, ter criado o problema financeiro, continua lá, portanto, existe um processo que levou você àquele fracasso, daquela crise financeira, daquele problema num relacionamento, seja o que for, aí no momento que você pede alguma coisa lá de fora para suprir isso e resolve isso, ok, é uma ilusão, é um estado temporário de plenitude, mas que não permanece, por quê? Porque existe um suporte que não vai conseguir segurar aquilo, ou seja, ela é como uma gambiarra, parece que você pintou, disfarçou a parede, mas lá por dentro o negócio está podre, não está legal, e aquilo não vai demorar muito tempo para começar a criar bolor novamente, porque está cheio de umidade na parede, então é assim, é uma gambiarra que você faz para enganar você mesmo durante um pouco de tempo, então aí você vai resolver aquilo, mas só que não resolveu na totalidade, então aí o que acontece? Você continua com o problema da estrutura que você criou, que levou àquele problema financeiro, no exemplo que eu estou dando, você resolveu aquilo e criou um outro problema que foi uma ilusão de achar que você já resolveu, dois problemas, e criou um terceiro problema, que é você ter que pagar essa outra pessoa, porque se você não pagar essa outra pessoa, quer dizer, significa então que você tem um quarto problema, que você não sabe lidar com o valor, você não sabe lidar com o dinheiro, você não sabe lidar com as construções das coisas na vida e no universo, você realmente está cheio de problemas, e esses problemas todos são falta de conhecimento e não sabendo, ter a habilidade de conduzir você através das situações, por quê? porque você vê aquilo como uma oportunidade, eu vou, ah não, agora eu vou investir nisso porque isso vai resolver a minha escassez lá atrás, a minha, a pobreza que estava lá atrás, e aí você vai achando que vai, não sei o que, de repente não dá certo, nossa, e aí você investiu o seu dinheiro, aí você fica com um problema financeiro, fica nervoso, não sei o que, aí você pede dinheiro para alguém, ou vai no banco para tentar resolver aquilo, você resolve aquilo, mas depois você continua ali com aquilo e continua ainda com o problema original, que é a sua escassez porque você não resolveu, você só achou que você ia resolver e não resolveu, e você está com um monte de problema aí, tá, então, ou seja, você está acumulando processos e você está criando a ilusão de uma salvação que não vai acontecer porque tudo tem princípios lógicos e inteligentes, então, ou seja, você tem que ser, sim, e o universo te deu um cérebro para você pensar, e ele te deu habilidade para você absorver conhecimentos e despertar a sua consciência, resta saber se você realmente quer parar para pensar ou você fica se atrofiando, fazendo de conta, vivendo na ilusão de Gaia, na ilusão do Matrix, no seu Netflix que você está vivendo e não está percebendo a realidade da sua vida e da sua existência, aqui você veio aprender a lidar com as coisas, a vida é pedagógica e a vida é um processo de ensino e aprendizado, então, convém você aprender porque se não, ok, você não quer aprender, beleza, você não vai aprender, você não vai conseguir pagar aquela pessoa, vai continuar, ou não vai conseguir pagar aquele banco quando você vê, vira uma bola de neve, tá? E você vai continuar com esse problema e aí, de repente, você até resolve isso, conseguiu pagar o banco, conseguiu pagar a pessoa, blá, 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 e você vai novamente numa oportunidade e quando você vê, você está de novo na mesma situação. Então, se você está vivendo, se você está vivendo a mesma situação de uma forma repetitiva, para, pensa, que existe aí uma estrutura, tudo tem uma estrutura e tudo está perfeito, é o que eu digo, né? Então, uma pessoa que está com dívidas financeiras, ela está perfeitamente, muito, ela é perfeita em conseguir fazer dívidas financeiras, porque tudo existe uma ordem, por mais que possa parecer uma desordem, mas existe, por exemplo, quando eu vejo um bicho, por exemplo, apodrecendo, morto na beira de uma estrada, ele está perfeitamente apodrecendo, tudo é perfeito para o universo. Então, ou seja, se você está vivendo um problema, esse problema, você tem uma habilidade e um talento para conseguir gerar esse problema, porque você criou a dúvida, você criou o medo, uma série de coisas que corroboram para esta mesma situação e que vibram e que vão atrair situações porque isso passa a ser uma verdade sua. Então, ou seja, se você quer realmente de fato mudar a sua verdade, você tem que mudar a frequência daquilo que você vibra. Para você mudar a frequência daquilo que você vibra, para você poder mudar aquilo que você atrai pela lei da atração, você precisa revogar e você precisa romper, bloquear e eliminar as referências que você possui que de alguma forma estão interferindo nesse processo. Então, isso é fato. Então, a lei da atração, ela existe? Sim, ela existe. Ela existe como um átomo se junta com outro átomo pela lei da atração para formar uma molécula. Você se sente atraído por uma pessoa, você sente apetite sexual por uma pessoa, isso é lei da atração. Quando você vê uma pessoa e você se encanta com aquela pessoa, isso é lei da atração. Então, quando você vê alguma coisa e você gosta daquilo, isso é lei da atração. Portanto, a lei da atração está sutilmente presente em tudo que você vive. Mas você não pode simplesmente achar que ela é o seu salvador, porque você tem sempre essa tendência no seu inconsciente de você achar que você vai encontrar algo que vai te salvar. Então, a tua intenção não é você se livrar do problema. A sua intenção não é você encontrar um salvador. A intenção tem que ser outra, porque se você tem isso na sua cabeça de encontrar algo que vai resolver tudo para você e vai lhe salvar, e vai fazer você se livrar daquela situação, se você vai para as coisas com esse objetivo, lei da atração, você vai, com certeza, sofrer com decepções, porque não é com esse objetivo. Você não tem que fazer as coisas para se livrar das coisas. Você não tem que fazer com esse objetivo, porque a gente não quer se livrar das coisas. A gente quer, pura e simplesmente, você vai fazer as coisas com prazer e com alegria. E você, com as suas habilidades e talentos, você vai se envolvendo e você vai resolvendo as situações da sua vida. Então, a sua intenção quando você pensa em fazer um curso comigo, uma mentoria comigo, como qualquer outro curso, com quem quer que seja, cuidado se você vai com a intenção de que aquilo vai resolver tudo, com a intenção de que aquilo vai salvar tudo. Não é esse o seu objetivo. você tem que ir, olha, eu vou fazer esse curso, eu vou seguir essa pessoa, eu vou me inscrever nessa atividade, porque essa atividade, essa pessoa que eu estou seguindo, este curso que eu quero fazer, ele vai me dar o conhecimento que me levou a eu perceber aquilo que eu estou reverberando e aquilo que eu sou nesse momento presente, e ele vai me dar instruções e ferramentas para que eu desconstrua isso tudo e para que eu reconstrua e para que eu crie uma nova base de sustentabilidade segura e firme para que eu possa romper com todas as minhas resistências que são essas resistências criadas por esses paradigmas, por essas crenças e influências limitativas que você viveu aí ao longo da sua vida e que normalmente vem lá da sua infância 07, 714, 1421, o ambiente onde você nasceu, com as pessoas que você nasceu, então está tudo aí já mais ou menos revelando aquilo que você é, aquilo que você vibra e aquilo que você vai atrair, ok? Você gostou? Gostou da lei da atração? Está entendendo? É poderoso esse negócio. Agora, a lei da atração, para que ela funcione, tem uns outros aspectos que eu queria falar para você. Mas antes disso, coloque o seu like aqui, por favor, faça os seus comentários, é muito importante que você comente, porque é uma forma de você interagir comigo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você percebe que aquela pessoa está lá e está travando e não está andando, ela tem que entender que tem alguma coisa ali. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma estrutura. Então, você pega e faz esta, compartilha esse vídeo, coloca o seu comentário, também você pode mandar umas sugestões para mim que é muito bom. E claro, dê o seu like aí, porque essa é uma forma de incentivar aqui o meu canal e eu continuar dando para você todos esses meus conhecimentos que eu dou com muito amor para você, porque eu sei, desde jovem eu sei disso, que o grande problema do ser humano é sempre a ausência de conhecimento. E eu sei que todos os seus problemas na sua vida é pela ausência de conhecimento. Todos os seus conflitos na sua vida é pela ausência de conhecimento. e tudo aquilo que você está sentindo como um obstáculo na sua vida é porque existe ausência de conhecimento. E eu estou aqui para lhe dar conhecimento. Existe uma coisa que é dar conhecimento e isso para mim eu dou para você de forma gratuita. A questão é, quando existem referências, quando existem situações que precisam ser tratadas, aí você precisa fazer curso, aí você precisa fazer uma mentoria. Porque você precisa fazer isso porque sozinho você não vai lá. porque você não é um terapeuta, você não é um estudioso do inconsciente humano, você não é uma pessoa espiritualista que entende como é que o universo funciona. Ou seja, são muitos anos, são mais de 32 mil pessoas que já passaram por mim por consulta pessoal. Então, ou seja, eu falo com propriedade, com propriedade, com, por quê? Pela minha dedicação em realmente não iludir, não persuadir ninguém. portanto, é pura e simplesmente porque eu amo gerar uma transformação nas pessoas. O que mais me fascina é eu perceber a pessoa toda desestruturada e de repente ela fica toda estruturadinha, toda bem, feliz com ela mesma. É isso que me dá, é a razão de eu acordar todo dia e de dormir todo dia e esperar para o próximo dia. Porque, assim, eu estou sempre focado na minha missão. E como eu vibro nisso, porque eu faço isso por amor e profissionalismo, por dedicação, aí eu também, a minha lei da atração ela é ótima, né? Porque ela atrai esse tipo de coisas, porque para mim toda a base e a manifestação ela está toda em conjunto e equilibrada. E é isso que você precisa aprender na sua vida. Então, se você tem algum desses problemas, tem que eliminar tudo isso, arrumar a casa. Esse é o seu primeiro objetivo. Não é você focar, ah, não, agora eu vou resolver isso. Nossa, agora essa técnica vai me dar o sucesso que eu quero para eu poder me autoafirmar. É porque você, no fundo, tem problema de autoafirmação, né? Porque senão você não ia lá para pegar isso. Ah, nossa, isso vai me dar dinheiro, vai me dar poder. É porque você tem complexo de inferioridade, você tem que resolver o complexo de inferioridade. Você tem que ver o que é que você tem lá, né? Então, senão a coisa não funciona. Então, nós temos que sempre contar que isso pode vir a acontecer, né? E que sim, podemos transcender uma série de coisas na nossa vida, assim, com certeza, com certeza. Mas convém você entender o que é que está lá, observar tudo que está lá e otimizar aí a sua força interior, porque sim, você é uma força de realização. toda a estrutura do seu corpo, todo o teu ser, todos os seus sentidos é para observar e absorver informações de fora. Toda a estrutura do seu ser é para absorver conhecimento, para lhe dar segurança, para lhe dar confiança, para você acreditar na sua força de realização, para você poder expandir, para você prosperar, para você evoluir em conjunto com o próprio universo. Então, esta é a sua natureza e essa é a sua realidade. mas, entretanto, se você viver, está vivendo alguma coisa que está interferindo nisso, é porque ou você tem alguma crença, alguma influência, alguma verdade que está entrando em conflito com isso, ou, pura e simplesmente, é porque você também não tem o conhecimento e não está sabendo dinamizar e expandir a sua realidade a partir daquilo que você é. Tá bom? Então, é isso. Para tudo existe uma salvação. Precisa saber qual o caminho. Porque se outras pessoas chegaram lá, você também consegue chegar, porque todas elas têm os mesmos mecanismos que você possui. Então, não existe o sol brilha apenas para uns e não brilha para outros. O sol brilha para todos. Agora, tem pessoas que realmente conseguem perceber o brilho do sol e tem pessoas que gostam de se esconder do sol e ficar na escuridão da sua ignorância ou na escuridão da sua carência e não percebendo que é elas que criam a sua própria realidade. E como consequência, sim, elas são uma força de atração no universo. E é isso que o universo quer. Quer que você seja uma força do bem, que vibra no bem com muita satisfação, com muita alegria, para que você possa emanar uma energia muito boa, porque isso vai fazer com que você se conecte com um monte de energia boa e aí você vai estar realmente em sintonia com o próprio universo. Ok, gente? Muito obrigado, aguarde o seu like, aguarde os seus comentários e até a próxima semana aqui no High Connection para levar para você sempre o conhecimento que vai lhe ajudar no seu processo de vida. Até a próxima. Até mais.